O que é minha amiga? O que é minha amiga? O que é minha amiga? Não, 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 não é? Espera, não ligue para ter provas. Alô? Não sou a cidade, filho. Filho de nejão. Ah! Esta bandanga não, mas eu choro em um cantinho. Mas beijo com quantode com uma bunda me repindo. Esta falou de como um gás que tem mano em mano. Numa amiga, simboku, manchi, utene yori, yori. Apo kunkujiboku muna Numa 1. Mapokadiba Miga, esquepega nangada. Dao amor. Dao batu duki pusiva kumeresi. Dao falou. Ami dao batu duki pusiva lpontindi. Mas sempre a tangano e ta falou. Pobusa pamba biangajuka tenenina nada pada w. E tangano e ta falou. Pobusa pamba biangajuka tenenina money padaw. Baby, ami si vi kumai. Estava na gana ou bucantini Estava na flasha ou bucantini Estava na levão para caminhos que ninguém cana puli Pai jura Estava na gana ou bucantini Estava na flasha ou bucantini Estava na levão para caminhos que ninguém cana puli Be lost, bua amiga, estava choco, muta pega, bate espiga Buta romba, porta de cubico quase todo dia Influência de bambiga, gozo cair na gineira Baby, please, sinta-bua-bi Pera pa' explico, é me sustenta-bu lugar, buca nota Gozo estraga, não promessa ou pega a chora Se você está com ansia, nenha mão-buca na sala E melhor por descanso Dau para tudo o que é possível, comereci Dau valor, amém Dau para tudo o que é possível, comentei Mas sempre a tanga não, yeah Sempre a te flasha, baby Puta para te espiga quase everyday comi Puta para te espiga quase segura comi Masharmoni orji Sibi, Sibi Estava na gana ou bucantini Estava na flasha ou bucantini Estava na levão para caminhos que ninguém cana puli Tira Paju restava na gana ou bucantini Estava na flasha ou bucantini Estava na levão para caminhos que ninguém cana puli Tira Para caminhos que ninguém cana puli Tira Para caminhos que ninguém cana puli Tira Mi Dex Pro Mamãe, tu sou nossa energia